Olá, hoje quero tratar um pouco sobre o que é fé realmente. Aqui no Vale Estreito temos como finalidade compartilhar o Evangelho. Pedimos que se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda para que a plataforma distribua esse conteúdo para mais pessoas. Não se esqueça, a fé. O que é fé? Muita gente diz, eu tenho fé, mas vive numa confusão sem limite. Outros dizem, eu tenho muita fé, porém não conseguem crer no que a Bíblia diz. Afinal, o que é fé? Todos têm fé? Como podemos viver pela fé? A fé é um atributo das pessoas que foram vivificadas pelo Espírito Santo. Ninguém nasce nesse mundo com uma capacidade natural de crer. Todos nós nascemos incrédulos e sem possibilidade inata de ter fé. A fé é um dom de Deus aos que foram vivificados pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Assim como a criança, para aprender a ler, precisa entrar em contato com o alfabeto. Para aprender a nadar, precisa entrar em contato com a água. A pessoa, para ter fé, precisa nascer do alto, bem como ouvir a palavra de Cristo. A luz está para a visão, assim como a palavra de Cristo está para a fé. Sem luz, não há visibilidade e sem a palavra de Deus, não há fé. A fé é crer no que não vemos. E a recompensa da fé é ver aquilo que cremos, dizia Santo Agostinho. Muita gente confunde pensamento positivo com fé, mas não são a mesma realidade. A fé é a ousadia do Espírito regenerado de ir além do que é possível perceber. Hoje vivemos o tempo em que os governantes querem impedir o contato com a Bíblia. Vemos no Brasil ministros do STF impedindo que esse contato com a Bíblia nas escolas, sem a pregação da Bíblia, da palavra de Deus, a fé corre risco de extinção. Por isso, Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará por acaso fé na terra? Pode até ter muita crença, mas isso não significa um verdadeiro credo na palavra. Na esfera espiritual, se você crer e não entenderá, se não entender, não crescerá. Você pode fazer muitas coisas neste mundo sem fé. Todavia, nada que agrade a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vê aquilo que esperamos e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Afinal, afinal das contas, fé é ver Deus como Deus. E você e eu, como dependentes dEle, dependentes da fé. Deus abençoe a sua vida. Espero que reflita nesta mensagem. Não se esqueça de deixar o seu like. Inscrever no nosso canal para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Até a próxima.